Fala aí galera, aqui fala o Lucas Gamer E tá junto com o cão É o Gamer, cadê? O que você tá fazendo? Aqui ele Então galera, hoje A gente tá no mundo dele aqui A gente tá no Criativo, porque a gente vai construir As suas casas E Pega já, inscreve no canal Deixa o gostei E Vamos pro vídeo Vira aí Vira aí Ok 10 9 7 6 5 1 0 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 6 7 7 8 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 19 20 19 20 20 21 21 22 22 23 25 25 25 25 26 27 28 28 29 29 25 26 29 32 34 34 35 35 36 36 35 36 33 37 38 38 39 39 39 40 40 41 42 42 Tá bom. Agora eu quero mostrar uma coisa muito legal, que é a ovelha. Olha a galera que ovelinha bonitinha, tem até gotinha. Olha o casaco. Não saiu nada, beleza. Mas quer ver o que que tem mais aqui, velho. Chega. Ele tá vendo os itens. Eu sei que tá tudo fininho, é nós. É que nós somos o YouTube. Ele ainda tá postando no YouTube. Ainda não estamos nem postando no YouTube. O que que você tá fazendo aqui? Vamos fazer uma ponta, gente, pra ver como que fica. Faz uma casa. O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Os robôzinhos pudessem andar. Você já fez uma fazenda? Eu já construí uma fazenda. Tentei, né? O que? O que? É doce, tem certeza aqui? Mane, Mane, quantos anos faz que você tá morando lá? Doce. Quantos anos faz? Doce. Você mudou. Oito. Oito? Você mudou primeiro do que eu? Ela mudou primeiro do que eu. Ah, eu mudei primeiro. Ah, eu mudei primeiro, né, dona? Não é igual. Porque eu já fez sete. Eu mudei lá. Mas eu fiz seis anos. Então ela mudou depois de mim. Eu peguei dois anos e como? Eu fiz sete anos. Vai! Vou fazer pão. Vou pegar o bozinho. Ah, eu vou te fazer seis. Aqui. Aqui. Ah, eu cortei inteiro. Pão estranho. Hã? Pão estranho. Você consegue spawnar? Sabe o que é spawnar? Tem. O que é? O que é spawnar? Tem spawnar isso daqui, ó. 3, 2, 3. Ah, e daí eu tô filmando. Não é isso, daí é drop. Spawnar? É só colocar uma coisa. Eu não sabia, não sabia. Você vê o que é spawnar? Eu provei. Pra frente de todo mundo. É, Sergio. Marvore. É de novo, Natal. É de novo, Natal. É de novo, Natal. É de novo, Natal hoje. Eu vou enfeitar a minha casa com essas árvores aqui. de Natal. Loja, né? Ah, vamos ver. Eu quero que você tá aqui chamando. Vai, Lu, vai. Vai pra você aqui, ó. Peraí. Ele constrói uma casa bem bonita. Ele sabe fazer casa bonita. Ele sabe fazer mais do que eu. Eu sou viciado. Eu já fiz um prédio de oitandão. Ô, blog legal, hein? Eu nunca vi. Também é de Natal. É, tá no ponto de batalhinho. Ai, que águia de verão. Ô, louca, aranha. Ô, Kuiper tá com casaco. Kuiper com casaco, velho. Não é muito quem tá dizendo. Fala normal, né? É. E eu sei que tá com tabola. Assim, ó, vai ser meu muracinho, ó. E eu vou colocar grade aqui, ó. Nesses lugares que eu coloquei do óculos. Olha, assista, hein? Ô, sei. Se for a casa... Que que é isso, meu? Que coisa que é bolo, velho. Ih, mano, é madeira, velho. Bolo. Mas pareceu bolo. Eu posso gostar de bolo, mas... Não sou tão viciado assim, meu. É sério. Vai parecer um pouco, né, minha? Ó, Oscar, eu vou ter que fazer meu muro pra cá, então, hein? Eu não gosto de casa muito grande. É, mano. É bom, cara, muito grande. Lógico, velho. Grande, que é bom. Você é bom. Claro, dá pra você colocar um monte de cachorro. Vou ter... Cachorro, cara? Você quer colocar cachorro na sua casa? Não, não, né? Ah, cara, eu vou destruir aqui, já que tu vai colocar aí. Misturou a nota, hein? É, mano, hein? Consegue a sua casa, sua casa de lado, mano? Aqui, fi, minha casa vai ser grande, né? Esse espacinho aqui não dá quase nada, vi. É aqui. Se eu pudesse ter que eu entrar nessa casa. Dá nem pra fazer uma casa. Só que eu não vou aumentar a casa, porque eu vou achar esse tamanho aqui. Depois eu vou aumentar a minha casa. Eu vou aumentar a minha casa. Hum, é o zumbi é do exército agora? É, mano. Tô. Deixa eu falar aí toda uma casa que eu já fiz. Nossa. A branca, aquela lá, branca, bicho. Nossa, bicho, fazer casa não é melhor que eu. É. Só aquela partinha já não tava legal? Bem legal pra mim, né? Porque eu nunca vi uma coisa daqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Também pode ver até a porta aqui, Top MO. Lucas, vou colocar a porta de que, Lucas, de ferro? Bem bem. Por que você não fazia greia de neve? Cada um constrói o seu castelo. Não, é muito waiter. Esse é ele. O zumbi está entrando na sua casa, eu acho, entrou, não importa, olha a entrada, olha a entrada, vamos sair fora, vai morrer a lua, agora vai morrer. Mano, eu vou ter que destruir minha casa também, velho Daqui o Gloobbox chega a surf O Globo está montando e destruindo Não, não está destruindo, está matando Você não sabe a diferença? Não, porque se for grava, tem que destruir Ah, porque está chegando perto da casa dele e ele está aumentando Eu faço uma vila de duas ou três casas Nossa, eu nunca faço de cinco casas Eu faço uma vila inteira Eu faço uma vila inteira Eu também faço com as plantações Tudo está bom, não vai chegar na sua casa Mais do que essa daqui? Não, não é dói, dói Então galera, eu voltei aqui, galera que me ouvi O que eu comecei a fazer agora? Galera, então no próximo vídeo eu vou Eu vou mostrar para vocês a casa, beleza? Tchau Tchau